Música Ora, eu nasci na Fazenda São Manuel em 1947. Eu tive uma infância, a minha infância foi feliz. A gente era feliz, eu era feliz e eu sabia. Meu céu é esta terra, onde meu filho me pedo, brinca de atleta e sorri, mostrando o lipo dos dentes, ante a ereção do pênis e se acredita ao homem. Onde meus pulsos latejam as áreas moras dos rios e filtram o sangue do barco e chuvas que eu não chovi. Aqui não sou cloro, nem sou vírus. Como muitos, humorista, declamando erroneamente e nos pátrios e outras pátrias. Também brista um caracol em tédio do mundo das tripas e me remete para os trovões escondidos atrás do destino do osso. Mas como eu disse, esta terra o meu céu, aqui é onde meus caros pedem sapatos e eu me calo, já sei voar. Claro, límpido, etário, superior, celeste. Que peste esta que nos entope de real e nos ilude com sonhos impossíveis. E comecei a escrever, já que eu fui para a escola. Aliás, antes de ir para a escola, eu achava que sabia mesmo. Meu pai, eu comprava fumo de corda, nós morávamos em fazenda. E quando ele comprava fumo de corda, eu venho enrolado nos jornais, né? Engolhado nos jornais. E eu achava, eu pegava os jornais e eu lia, sabe? Eu lia e eu achava... Criava histórias. Eu criava, né? Sabe, que coisa bonita, né? E, quer dizer, tudo que eu queria, o que eu sonhava, eu tinha. Porque eu criava a história, a minha mente e fazia isso, né? Então, foi assim. E continuo escrevendo, lida fora. Olha, eu gostava de fazer tudo quanto era coisa que criança fazia e até criança no próprio ambiente, né? Eu, por exemplo, as minhas bonecas, brinquei de boneca, não por muito tempo, porque depois comecei a achar a brincadeira de menina muito leve. Então, eu gostava mais de brincar com os meninos. Mas as minhas bonecas, a gente fazia de espiga de milho, tirava as cascas, a palha, né? Da espiga de milho e saía aquele cabelo noído, lindo, né? Que era também, que é normalmente o som de qualquer criança negra. E eu tinha aquelas bonecas, bonecas de pano. Eu gostava de brincar, mas eu queria muito escrever, desenhar. Com sete anos, eu comecei para a escola oficial, né? Primeira, quarta. E nós morávamos longe, longe da escola. Nós tínhamos numa turma e o que eu me lembro muito, que eu acho bonito e que eu tenho saudades, é que a gente levava o lanche. O meu lanche era arroz, feijão, abobrinha, arroz, feijão e ovo. Umas latinhas de margarina que tinha, que eram verdes. Outra hora era aquela aviação amarela, né? É uma coisa que eu nunca amo, diz que a gente não passava fome, mas a gente comia isso. E eu tinha nessa época um desejo imenso, eu acho que está no meu livro A Cor do Terno ou em algum livro. Um desejo imenso de comer maçã, porque maçã é lindo. E daí uma amiga de escola, que tinha umas condições econômicas bem melhores que eu, porque o pai dela era administrador da fazenda, ela levava maçã, pera, essas coisas lindas, né? E eu ficava doida na maçã. Não era vontade de comer, eu queria pegar a maçã. Daí um dia, ela me propôs uma troca. Ela me propôs uma barganha. Eu peguei uma caneta do meu irmão, umas canetas caríssimas que tinha naquela época, que falaram chifre, chifre, não sei o que lá. E troquei com a maçã. Dei a caneta velha, ela me deu a maçã. Mas de tão linda que a maçã era, eu guardei. Sabe, eu acho que antes de Deus fazer o arco-íris, ele fez a missão. Essa época foi bastante, assim, diferente. Não digo sofrida, porque foi essa época que me valeu a vida que eu tenho hoje. Que me valeu o conhecimento, a vivência que eu tenho hoje. Mas eu vim a pé, uma hora e meia a pé. E muitas vezes com fome, eu chupava cana. Porque tinha um lanche gostoso que vinha de um arrancão. No sême, que inicia um lanche de pão com molho de sardinha. Nem sei que eu tinha dinheiro para vir de ônibus. Quando puseram. Porque daí eu tinha que comprar lanche, comprar caderno. E eu me lembro que uma vez, por causa de 10 centavos, eu ia fui tomar o ônibus de 5 e 20 à tarde. E o moço não me deixou ir. Porque eu não tinha 10 centavos. Daí me lembro que eu cheguei em casa muito, tinha pé, sabe? E nem expliquei, nem falei para a minha família que era por causa dos 10 centavos e tal. Eles ficaram preocupados. E o que aconteceu? Ah, me atrasei lá e tal. Eu acredito que não tenha sido um gesto racista. Eu acredito que tenha sido porque ele... Existem sempre coisas que te levam a pensar que, às vezes, nem é. Mas como nós somos criados num mundo preconceituoso, num mundo racista, existem situações que se você for depois analisar direito, não é. Agora, eu sempre passei na escola, desde a primeira, quarta série, eu sempre passei por racismo, assim, violentos. Eu sempre sofri racismo violento. Hoje eu passo por isso, né? Eu me amo, eu aprendi a me amar, né? Não como, apesar de ser negra. Eu aprendi a me amar sendo negra. Principalmente por ser... É, por ser assim, eu sou uma pessoa que me gosto muito, luto muito contra o preconceito de qualquer tipo, porque qualquer tipo de preconceito eu não aguento. Eu, eu, por isso que eu estou preparada para dar palestras sobre preconceito, sobre qualquer tipo de bullying, né? Porque quem passou por tantos, eu passei por muitos, muitos, assim, de morte, sabe? De você quase morrer mesmo. Mas eu sempre fui muito teimosa. Assim, com a dor, eu vejo que não dá, tem que dar. Eu sempre fui, eu sou assim, e eu acho que foi o que me valeu para me superar. Para superar de tudo, né? Porque não é fácil, não. Muitas pessoas, muitas nós, que é a maioria dos negros, que não conhecem o seu valor enquanto negro, e não lhe é dado conhecer o valor, porque a nossa história, a história do Brasil, a história do negro é apontada, 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 tudo com desvalorização do negro. O que acontece é o que é passado para o negro. Conclusão, ele não consegue se gostar, porque se ele é feio, se ele é visto como feio, como um patabundo, um monte de defeito, ele não vai se gostar. Ele não sabe se gostar. Ele não consegue arrancar alguma coisa para ele se gostar. Eu percebi, e foi possível ver, o quanto as pessoas admiram essa mulher poeta, escritora, enfim, mãe de família, uma guerreira, com todos os seus obstáculos, nós sabemos que a mulher tem obstáculo, e mulher negra acredito que também tenha um obstáculo a mais aí, mas ela é uma vencedora, porque eu sei o quanto ela é importante para mim, para minha família, e para a Barra Bonita. Isso também é motivo de orgulho para mim, para o meu irmão, para toda a nossa família, a gente ter uma pessoa a quem a gente nos inspira, isso é importante. Filmes, olha, tudo que se trata de escravidão, que eu vejo, eu procuro não ver, mas às vezes eu preciso, são coisas assim que até histórias de negros hoje, às vezes uma coisa que você está conversando assim, que eu percebo o quanto ele sofreu, o quanto a família sofreu, eu fico, é muito ruim, conversando com a minha família, às vezes algumas coisas, que a minha, os mais velhos, falam que eu sei, só falar eu já sei que foi o lacismo, que foi, sabe, eu já fico assim, nossa, muito doída, eu sou uma pessoa assim, crítica, com toda a sociedade, vou ler adereço, se ao cantar no meu canto, sangro, denuncio frestas, desarmo armadilhas, apago sutilmente certas lesões dos muros, se a palavra me vem molhada de vinagre, ou encharcada de partículas de fé, a culpa não é minha, se ao respirar o ar me vem pesado, impregnado de saudades ancestrais, as molduras dos meus pavos, tem jeito de favelas e cadeias, nada posso fazer, realmente, não é minha culpa, e se delígdo entendo pelo suor, se do branco não me faz o gesso, e se padeço de injustiças e misérias, se a minha salada se faz corpo, e broca do âmago da matéria, não tenho culpa, são artifícios para quebrar espelhos, e partir algemas do útero das artérias. Meu pai era que foi lindo, ele sempre falava, não, essa menina é inteligente, essa menina tem que estudar, desde quando, desde novinha, então eu estudava, meus irmãos trabalhavam, só que nas férias, eu tinha vergonha de ficar em casa, e meus irmãos iriam trabalhar, então eu ia por tacana também, planta cana, tinha um rio cheio de agrião, mas era lindo aquele agrião, daí meu pai me ajudava a apanhar agrião, fazia isso de madrugada, fazia os massinhos, enchia o cesto, e eu vinha vendendo agrião, aqui por onde é o linhão agora, vinha saindo, eu saia ali na minha vila, daí ali na minha vila, eu começava a vender massinhos de agrião, quando chegava o dia do pagamento do meu pai, deles, dos meus irmãos, era a coisa mais linda que você pode ver, todo mundo chegava, põe o dinheiro em cima da mesa, que vinha no envelopinho, tirava, põe o dinheiro em cima da mesa, eu sentava, meu pai falava, e o filho, eu conto o dinheiro, eu contava, daí meu pai falava, olha, tem tanto, qualquer um deles que ela vai, primeiro, eu tiro o dinheiro da menina, a mãe do presépio, minha irmã, que está com 88, ela tem parágrafo infantil quando criança, então ela, agora ela não está andando, mas ela sempre andou assim, um dia nós estávamos na porta da casa dessa minha irmã, eu, faz anos, isso uns 10 anos, eu, minha mãe, minha irmã Maria, e nisso passou uma senhora mancando, igual a minha irmã, daí a minha mãe falou assim, olha que está aqui nessa mulher, isso de ação, ela manca, daí a minha irmã Maria falou, ô mãe, que nem eu, ela falou, não, você nunca mancou, você sabe o que é isso, minha irmã temou, eu, ela falou, você nunca mancou, olha, como é que pode, ela nunca viu, a filha mancada, sabe, isso é excesso de amor, acho que Deus fez isso para justificar, a vida que eles tinham, deu essa pureza, essa doçura, é um conto que eu fui na horta, que eu tinha ido para a horta, buscar cheiro frio, qualquer coisa que eu não me lembro, está nesse livro, e a, e eu fiquei, e tinha uma barata morta, e as formigas levando a barata, demorou para chegar em casa, eu demorei para chegar em casa, porque eu fui até, fiquei com dó, ficou acompanhando o perro da barata, então são, são coisas assim, próprias, da sensibilidade diferenciada, do poeta, né, e coisas assim, que eu vejo até hoje, na minha família, todo mundo lá, tem um, um pouquinho de, da arte na pele, sabe, desde a minha mãe, e, tem um irmão que é escritor, também faz livros, ele, ele escreve muita música, o negócio dele mais é compor, nós sempre moramos em lugar muito bonito, onde a natureza, a natureza, ela, ela, ela inspira qualquer um, e eu estava rindo assim, meu pai estava, capinando na, na, na estrada ali, onde eu descia, e ele, capinando, daí, e o, e o, o administrador de fazenda, estava perto dele, daí eu falei, pensa pai, e o pai falou, eu sou o senhor, daí ele falou assim, o homem, o patrão, o senhor, o senhor é bobo, o senhor está estudando essa menina, depois ela vai, casa, o que o senhor vai ganhar com isso? Ele falou, mas eu não estou estudando ela para mim, e é para ela mesmo. Esse é o prêmio de Abundi, o prêmio mais, o prêmio nacional, mais famoso. Você recebeu ele, em que ocasião? Com o livro, a cor da ternura. Acho que foi em 89. E esse daqui é o prêmio mulher negra, que eu ganhei na Bahia. A maioria desses livros aqui, você leu? Eu leio muito. Olha, esse livro aqui é negro, que eu fiz. O primeiro livro que eu fiz foi esse. O que está lá, que mais se destacou mesmo, foi a Geni. A Geni, esse negócio de escrever o livro, inclusive, o primeiro livro dela, o terceiro filho, foi eu que fiz a capa. até que foi quando eu viajei para a Alemanha, para a Suíça, que o João Paulo do Ribeiro também foi. Ele me ia, nós trocamos esse livro, ele me deu esse livro, o povo brasileiro, João Paulo do Ribeiro. Esse livro aqui, os negros mais famosos, quem é quem, pensa o que eu sou, e eu estou aí. Será que é um que defendeu a minha tese? Não. Eu coleciono boneca negra. Tem o Cauê, quer ver o Cauê? Esse daqui, foi em 87. Não sei se foi na Alemanha, na Suíça, que era lá, eu comprei na Alemanha. Não tinha boneca preta no Brasil. Eu acredito que uns 10 anos depois, que eu vim da Alemanha, foi em 88, né? Que eu achei boneca negra. E no Japão, agora no Japão, a gente já vê bastante boneca negra. Crianças brancas, com bonecas negras. Eu tenho uma outra, mas também não. Aqui eu sei que tem três, as outras estão na casa das minhas netas. Elas levam, depois, olha, eu faço parte desse livro aqui, mas não sei ler nada nele. Foi publicado na Alemanha. Eu estou fazendo um livro de poemas, de contos. Vou chamar Contos dos Cantos. Cantos, cantos de canto, não de música. São como crônicas, assim, que vão se tornar contos. É muito comum o poeta ler um poema de outro que ele goste muito. De repente, ele vai escrever e o poema do outro começa a fluir o poema dele. Então, eu não leio nada. A não ser que eu queira escrever sobre determinado assunto, que eu tenha que pesquisar, uma coisa científica, talvez, assim, né? Depois que eu escrevi, eu vou ver determinada palavra. Eu acho que ela ficaria melhor com o sinônimo dela. então, daí, eu vou mudar as concordâncias, essas coisas, assim. De repente, eu não gostei do nome daquela personagem, eu mudo o nome do personagem. Então, acontece assim. E há muito perigo da gente não... Aconteceu uma coisa engraçada que eu não sabia que acontecia com outras pessoas. Então, eu escrevi um livro chamado Kamal. Que até agora eu não consegui terminar esse livro. Eu te falei por quê? Que vem do quê, Kamal? Kamal quer dizer menino guerreiro. É um nome africano. Africano. Então, eu estava escrevendo esse livro e meus filhos moravam aqui, meu marido ainda, faz muitos anos. E comecei a escrever. O pai do Kamal chamava Nelson. E ele era um personagem muito bom, boa. uma personagem boa, né? Daí, o que acontece? E eu precisava tirar ele de cena. Então, eu dei pra ele uma hipertensão do personagem. E foi. Foi. Mas eu não consegui matar o Nelson. Todo dia os meninos chegavam e falavam Mãe, matou o Nelson? Não. E devalto, matou o Nelson? Não. Eu não consegui. Você vê como que é a coisa, né? É a força da... do personagem. Eu parei o livro. Parei. Estou assim... Estou pensando em retomar, mas eu acho que eu não vou matar esse personagem. O guerreiro, ele é imortal. Bom, na verdade, eu sou Christian, Leandro Guimarães. Eu me chamo Christian. essa linda boneca Esther, minha filha. Meu nome é Klesley, Leandro Guimarães. Meu apelido é Kelly, um apelido que eu carrego desde a minha infância. Quando eu estudava na escola, todo mundo me chamava simplesmente de menos. Mas depois, quando eu estava com 16 anos, a época que eu vim da fazenda, me jogaram esse apelido de presente. E hoje, principalmente aqui na minha cidade, Barra Bonita, ninguém me conhece por outro nome. Poucas pessoas, só os amigos antigos, seus 40 anos atrás, é que sabem o meu verdadeiro nome. Bom, para falar, na verdade, da Geni, que é, para mim, a minha ídola, ou seja, é a mulher que eu me inspiro, eu falo que, eu me recordo bem de uma época que ela trabalhava em São Paulo. E uma vez, eu simulei estar doente, eu fingi que estava doente, porque eu vi ali as horas chegando, ficando próximo dela ir embora para São Paulo e a gente ficar nesse período distante dela. Então, eu fingi que estava doente e isso, na verdade, era mais para chamar a atenção, para prender ela para aquela semana, talvez, ela não viajasse. Mas ela também percebeu que aquilo era, na verdade, uma carência, algo para chamar a atenção. Eu lembro que nós íamos disputar o campeonato regional em Itapuí e justo no dia que nós íamos, em dia de ônibus, eu amanheci enfermo, com febre, com gripe, com tosse, e como toda mãe, ela não quis, não queria que eu fosse participar desse jogo. E o tempo foi passando, o horário do ônibus, da gente pegar o ônibus para ir até essa cidade, passou, mas eu vi, assim, o que era um coração de mãe. Depois, creio que de 20 minutos, meia hora, mais ou menos, da saída do ônibus, eu já sei a esperança de ir, eu acho que ela, com o coração de mãe, se arrependeu de não ter deixado e ela falou, não, nós vamos. E eu me lembro que ela pegou o carro e nós fomos de carro até Itapuí, eu me lembro que eu cheguei lá, já estava acontecendo o jogo e eu participei até do jogo, do final do jogo. Isso marcou muito para mim, porque eu vi o quanto ela gostaria de me ver feliz, mesmo com febre, mesmo doente, ela pagou o preço de ter que sair daqui de Barra Bonita, dirigir, ela e eu somente no carro, e me levou até aquela cidade para que a gente, eu pudesse, né, estar satisfeito e participar daquela partida que para mim era muito importante. Então, dentre muitos fatos, um dos fatos que me marcaram, foi esse que realmente valorizou mais ainda aquilo que eu sentia pela minha mãe e que eu sinto até hoje. E eu tenho muito orgulho de ser sobrinho dela, sobrinho da Geni, aliás, todo mundo pensa que eu sou irmão da Geni Mariana, mas a Geni Mariana, ela é a filha mais nova da minha avó, a irmã mais nova da minha mãe. E ela se destacou, inclusive internacionalmente, como todo mundo sabe, já visitou vários países, levando à cultura brasileira, mas é coisa que muita gente não vê. Isso é coisa que muita gente não vê. Muita gente pensa, eu também, muita gente pensa que eu sou simplesmente um pintor, mas eu tenho muitas outras qualidades. Como a Geni também tem muitas outras qualidades e coisas que se ela tivesse mais um pouco de oportunidade, ela teria mostrado muito mais, mas eu me orgulho muito de ser sobrinho da Geni Mariana, sabe? Tia, amiga, mãe, irmã, um pouco de cada coisa. A gente se dá muito bem, sempre se deu muito bem e tem várias coisas que eu posso contar dela. Primeiro, eu tenho um apelido que ele é até hilário, né? E na minha família ainda as pessoas me chamam por esse apelido, que não combina muito comigo, menininha, né? Que olha a minha altura. foi porque o meu nome foi uma promessa, fizeram uma promessa que eu era doente e tal e ela falou que era pra eu tomar cuidado com o nome que colocassem na criança e o nome como particularmente eu acho ele horroroso, ninguém tinha coragem de falar pra ela qual era o meu nome. Então ficaram três dias pra contar pra ela o meu nome e ela trabalhava no hospital e todo dia ela chegava e perguntava se eu tinha escolhido o nome, todo mundo falava pra ela que não. então ela começou menininha, menininha, menininha e depois quando ela descobriu meu lindo nome mesmo assim ela falou não, vai continuar menininha. Até hoje ela me chama assim. Eu tenho muitas coisas pra falar mas o que eu admiro muito na Geni é a qualidade. A gente sempre vê a casca da fruta mas nunca vê a polpa. A Geni tem uma polpa é uma fruta de polpa muito boa. Apesar daquele tipo daquele tipo que dá a impressão de ser agressivo daquele tipo sei lá que tá sempre se defendendo mas ela tem um bom coração é uma ótima pessoa é uma excelente artista eu só tenho orgulho de ser sobrinho da Geni porque ela incentiva muito a gente. Então o que dizer de Geni Mariano é difícil ela tem uma sensibilidade enorme pra mim eu reduziria ela a isso sensibilidade e amor. meu coração é uma porta aberta passagem torta uma via incerta caminho sobre o fogo da paixão em desatino pela contramão um é sede de morrer outra é sede de matar uma é sede de fugir outra sede de ficar uma é sede de beber outra é sede de parar uma é sede de partir outra de preso estar se uma nasce por dentro a outra morre por fora uma vem na hora certa outra vem fora de hora é sede que não se mata e mata quem sede tem vontade de matar uma é sede de morrer de sede também meu coração é fingido desmedido leve ano a trava dos meus sentidos trama dos meus desencanos é mágoa que mata a língua é mal que me cola a língua punhal que me cala a fala que se embala e me assina me embola e me alucina e depois me criva balas é uma sede de sede e não mais sede sentir sede que seca os olhos sede de nunca partir nenhuma fonte escondida em nossas vidas sem sorte não mata sede de vida nem mata sede de morte